Amanhã, Aracatuba vai fazer aniversário e nada melhor do que festejar essa data com música caipira. É o projeto do concertão que vai rolar amanhã à noite na Praça Getúlio Vargas. E quem já está por lá é a Priscila Andrade, a nossa repórter. Priscila, boa tarde pra você. Tá quase tudo pronto por aí? Ai, quase, quase, Jéssica. Quase tudo pronto. Muito boa tarde pra você. Especialmente pra você de casa, que é de Aracatuba, que tá com o coração aqui. Tá longe de gente que não é da cidade, mas já se entregou de corpo e alma pra Aracatuba. Tá todo mundo de aniversário, que comemora amanhã. E, Jéssica, nós estamos aqui na Praça Getúlio Vargas porque a Aracatuba vai receber homenagens especiais. E, ó, vai ter concertão aqui amanhã na Praça Getúlio Vargas. E tá quase próximo. Agora, o que é o concertão? Nada mais é do que enaltecer o que a gente tem de melhor, nossa música caipira, música raiz. E eu vou conversar com o Cláudio Lacerda, ele que é cantor e é o idealizador desse projeto. Por que a música caipira caiu no gosto popular e no coração das pessoas? Priscila, eu acho que a música caipira conta a história verdadeira do povo do interior, né? Como uma forma de expressão artística, ela faz o que ela tem que fazer, que é contar a nossa história, trazer a nossa identidade. O concertão é um encontro, a gente vai cantar clássicos da música caipira, mas os arranjos são para a orquestra sinfônica, é uma coisa linda, e solos de viola caipira. E é daquele palco que vai ter muita gente e faça chuva, faça sol, vai rolar esse projeto. Vai ter concertão, é muito bonito, vai ter cadeira para todo mundo, o concertão é um projeto que já foi visto por 10 mil pessoas esse ano, em 2018. E a gente tem muito prazer de trazer aqui em Aracatuba, no aniversário de 110 anos, é uma cidade muito emblemática, que tem muito a ver com a música caipira. Então a gente tem certeza que as pessoas vêm, vai ser muito bonito. Agora lembrando, pessoal de casa, o concertão é amanhã, mas hoje o Papai Noel chega lá na Praça Rui Barbosa, às 7h30 da noite. Vai ter casinha iluminada, vai ter casinha onde as crianças podem tirar foto, podem inclusive ganhar doce na faixa do Papai Noel. E para a família toda vai ter inclusive trenzinho iluminado, que é sempre aos sábados e aos domingos, até o dia 23 de dezembro, de graça, para passear por alguns pontos de Aracatuba. Agora, Jéssica, como a gente ainda não está de berço, é o aniversário amanhã, vamos trocar um pouquinho, ao invés de cantar parabéns, eu ia pedir para o Cláudio tocar aquela música do coração. Vamos lá? Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão, quebra o meu chapéu na testa, para rematar as coisas do leilão. E satisfeito eu vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com o meu terno riscado, uma flor do lar e o meu chapéu na mão. E satisfeito eu vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com o meu terno riscado, uma flor do lar e o meu chapéu na mão. Linda! É linda demais, Jéssica, não é não? É demais, é tão gostoso ouvir essa música boa. Obrigada então, Priscila, pelas informações.